Então, hoje, dia 10 de abril, mais uma pitbull abandonada no município de São José e essa daqui foram 12 filhotes, ó, todos os 12 filhotes ali. Enfim, nunca ninguém pode, tá? Acabou estourando pra mim e a ameaça dessa vez foi diferente, foi gravíssima e ela pode até falar o que aconteceu. Gente, a gente teve uma denúncia, né, desses filhotinhos, o moço mandou a foto dos filhotes dentro de uma caixa d'água e disse que se até o final do dia não fosse resgatar eles, ele ia encher a caixa d'água e ia matar todos os filhotes. Então, a gente não teve o que fazer e teve que resgatar e ainda bem que o Paulo se propôs a ficar com eles. Mas nesse caso, eu vou te falar, pelo menos ainda ameaçaram, porque a maioria das vezes não existe ameaça. Matam e ninguém fica sabendo. Aqui no interior, São José, Palhoça, qualquer um desses lugares, as pessoas não querem saber. Ninguém fica sabendo. Não vou fazer denúncia porque já fiz muitas denúncias e não adianta nada. Então, cara, o que resta é cuidar. Tá difícil pra mim? Tá. Tenho mais de 400 cachorros, tenho uns 50 filhotes aí. Agora, mais uma pitbull, porque eu tenho mais de 20 pitbulls. Então, uma pitbull com mais 12 filhotes. Então, a situação tá ficando crítica.